Olá pessoal, é o meu dia de folga hoje. Sem veículos para consertar e nada para fazer, apenas aproveitar o sol na praia. E a única coisa que pode deixar isso melhor é um delícioso sorvete. Onde conseguiram esses mecânicos? Vicky! Ótimo te ver! Um sorvete, por favor, com granulado e um floco. Oh não! Vicky perdeu energia para ser o congelador e batedeira de sorvete. O que significa que ela não pode mexer a mistura ou congelar. Hmm... Parece um problema com o gerador de Vicky. O gerador cria eletricidade para alimentar a batedeira e o congelador. Precisamos de peças de reposição da oficina. Mas quando chegarmos lá, todo o nosso sorvete terá derretido. E olha para essa fila de mecânicos esperando por sorvete. Primeiro precisamos de uma maneira de agitar essa mistura de sorvete. Algum tipo de batedeira. Eu acho que tenho uma ideia. Todos, parem o que estão fazendo! Isso é uma emergência! Célia! Célia! Rick! Mecânicos! Venham comigo! Os mecânicos estão ajudando. Então não há necessidade de se sentir triste. Eles vão bombear misturas de sorvete de Vicky no misturador da Célia. Ela mexe a mistura de sorvete em voltas, em voltas e em voltas. E agora está pronto! E... Ah não! Está derramando no chão! Rick! O que você está fazendo? Isso não é asfalto fresco! Deveria ser um frio e delicioso sorvete! É claro que não está funcionando agora! Eu agora sem motivo! Célia está fazendo a mistura, mas a mistura não está congelando. E tentar achar outro congelador pode levar horas e horas. Então vamos todos chamar Super Mac com seus superpoderes! Vamos lá, Super Mecânico! O Super Mecânico está usando seu raio congelante para esfriar o tambor da Célia! Vamos sentar de novo! Eu posso ver o mecânico esperto com seu cone pronto e esperando! Vamos lá, Vicky! Agora vê a Célia servindo sorvete para aquela fila de mecânicos! Vamos levar de volta para a oficina para consertar seu gerador! Portas da oficina abram voando! É hora de ajudar um veículo precisando! Os mecânicos estão todos prontos para consertar seu gerador para que você possa voltar para a praia e servir mais sorvetes mais tarde! Célia foi muito gentil! Ela realmente gosta de misturar! Mas ela deveria estar com a equipe de construção que eles têm uma estrada para consertar! Oh, céus! Esses veículos parecem mesmo rabugentos! Eles estão esperando as obras rodoviárias por muito tempo! Estamos de volta! Obrigado por ajudar, Célia e Supermecânico! Uhul! Eu acho que eu vou finalmente pegar meu sorvete! Uau! Um sorvete da Célia e outro da Vicky! Que sorte eu tenho! Eu acho melhor compartilhar esses! Bob e o ônibus estão visitando a oficina hoje e ele precisa de outra lavada! Outra vez! Ele fica muito sujo! O Bob precisa ser limpo de manhã! O Bob precisa ser limpo de tarde! Bob até precisa ser limpo de noite! Toda manhã, o Bob precisa encher o tanque com o diesel sujo para ligar o motor! O combustível é o de Bob e fede e é tão sujo! Aqui vem Eve, o carro elétrico! Ela não tem problemas com o diesel sujo! Ela é adorável! Bob gostaria de ser quieto e limpo como a Eve! Ela recarrega suas baterias usando a energia limpa do sol! Hum, será que... Ei, Bob! Você gostaria de tirar seu motor velho de diesel sujo e usar eletricidade para funcionar no lugar? É um grande trabalho! Mas eu acho que os mecânicos podem fazer! Vamos para a oficina e vamos começar! Vá até a plataforma e vamos ver o que nós precisamos fazer para você funcionar com eletricidade! Vamos lá, mecânicos! Os mecânicos tiram o motor de Bob, encaixam motores em suas rodas e instalam um carregador novinho lá! Vamos ver como está! Ah não! As rodas de Bob não se mexem! O que fizemos de errado? É claro! Ele precisa de baterias para o carregar! A energia do sol vai nos painéis solares no teto da oficina! Essa energia passa em nosso carregador até as baterias em um veículo elétrico como o de Eve! Ela guarda a energia em suas baterias e isso carrega o motor em suas rodas! É preciso muita energia para um ônibus! Então as novas baterias de Bob são grandes e muito pesadas! Onde os mecânicos vão colocar as baterias, eu me pergunto? Que tal no fundo de onde tirarmos o motor, velho? Há muito espaço lá! Ah, Céus! Isso não é bom! As baterias são muito pesadas para todas irem no fundo do ônibus! Bob empinou! Que tal se nós a espalharmos dentro de Bob? Mas os mecânicos talvez precisem arrumar um pouco de espaço! Mecânicos, eu sei que vocês precisam arrumar espaço para as baterias, mas não tirem todas as cadeiras! Onde é que os passageiros vão sentar agora? No teto! Esperem um minuto! No teto! É claro! Coloquem essas cadeiras de volta! Eu tive uma ideia! O melhor lugar para as baterias é em cima do teto! Bob continua equilibrado e há espaço para todos os passageiros dentro! E o ar passando pelo teto ajuda a manter as baterias frias e funcionando corretamente! Vamos instalar uma cobertura para proteger as baterias do mau tempo! Perfeito! Agora Bob está pronto para ir! Vamos carregar essas baterias totalmente! 1% 2% 3% Hum... Esse carregador está muito devagar! Bob tem uma bateria gigante maior do que nós! E precisamos transformar esse carregador em um super carregador! Vamos tentar de novo! Hum... Eles não parecem ter feito esse carregador mais rápido! O que está acontecendo? Oh-oh! Parece que os mecânicos super carregaram o carregador errado! O mecânico azul está ficando maluco! Olha esses números! Olha esses números! E... Parece que o carregador do mecânico azul tem muita energia extra daquele carregador! Agora o mecânico azul ajudou a super carregar o carregador! Nós devemos conseguir carregar as baterias de Bob em velocidade recorde! Está funcionando! Está funcionando! Olha esses números! 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% Vai, vai, Ryan! Ah, não! Isso não deveria acontecer! Sua bola de demolição está perdida no rio! Tadinho do Ryan! Você não pode fazer o seu trabalho sem a sua bola de demolição! Venha para a garagem do Gekko imediatamente! As portas da garagem abrem em velocidade! É hora de ajudar um veículo em necessidade! Dirija até a plataforma que vamos dar uma boa olhada em você! Parece que a bola de demolição não foi presa corretamente! Vou mandar os mecânicos encontrarem uma nova para você experimentar! Vai, vai, mecânicos! Eles encontraram uma bola nova de demolição! Vamos ver se você consegue quebrar essa parede! Uh, pode ser forte e muito brilhante! Mas essa bola é muito pequena! Essa segunda bola parece ser a seta! Agora, dê um balanço bem poderoso! É grande e pesada! E... Ah, espera! Ryan nem consegue aguentá-la! A terceira tentativa talvez destrua a parede! Não é muito grande, nem muito pequena! Mais uma bola de demolição de vidro? Eu temo... Não é a ideia mais inteligente! A quarta é feita de um material mais forte! Espero que seja forte o suficiente! Ah, gente! Essa bola de demolição não é boa! Não podemos quebrar uma parede sólida com madeira! Certamente agora esses blocos vão cair! Com uma bola de demolição de borracha... Ryan balança a bola, mas não tem tanta sorte! Olhem, mecânicos! Rápido, abaixem! Ah, finalmente! A bola acerta! Uma bola de demolição feita de aço! É forte e pesada, não é muito pequena! Passa uma vez e depois... Adeus, adeus, parede! Bem na hora! Aqui vem Vicky avando sorvete! Olá, Vicky! Cinco sorvetes de baunilha, por favor! Com granulados e flocos! Oh, Céus! Isso não está certo! Esse sorvete está tudo quente e derretido! E olhe! Vicky! Há uma poça de água embaixo de você! Entre na oficina! Eu sinto que seu congelador pode estar quebrado! Vou dizer para os mecânicos darem uma olhada! Vamos lá, mecânicos! Parece que seu congelador está engançado! O compressor parou de funcionar e isso fez sorvete escorrer! Vamos colocar o novo, para deixar o congelador gelado! Pronto! Está toda consertada agora! Nós usamos a ferramenta correta! Nós precisamos fazer mais sorvete, para substituir o derretido! Vamos adicionar todos os ingredientes ao misturador da Vicky! Precisão de leite e açúcar! E não se esqueça do creme! Adicione ovos e um pouco de baunilha! Misture tudo em sua máquina! Então deixe o congelador trabalhar, para resfriar mistura! Vicky Havan de Sorvete! O carro mais descolado da cidade! Certo! Vamos sentar de novo! Cinco sorvetes de baunilha, por favor! Com granulados e flocos! Com granulados e flocos! Dois! Três! Quatro! Eu sou muito animado para encontrar esse caminhãozinho! Quanto será que ela aparece? Olha lá! Ela já está aqui! Oi! Você deve ser a Maggie! Maggie Caminhãozinho de Bombeiro! Desculpa! Eu estava esperando alguém maior! Para! Para! Ok! Mil desculpas! Maggie! É errado ouvir de você por causa do seu tamanho! Obrigado por oferecer sua ajuda hoje! Tem um fogo? Na fazenda? Você deve ir lá! Boa sorte a todos! Boa sorte! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.